Música Então vamos lá então, week 5, né, semana 5, patch 3, primeiro ano do novo ensino médio, né, língua inglesa. Então gostaria que vocês se inscrevessem no canal, vocês dessem um like e compartilhassem o vídeo com os colegas de vocês, ok? Então logo depois da vinheta a gente vai a essas explicações. Então vamos lá, né, coloquem aqui então o e-mail institucional de vocês, né, não esqueçam disso, full name, nome completo, se não coloco e-mail institucional pode dar problema, aí depois fica aí, né, doido, ou doida, né? Tema, Cyber Safety Tips, então seria as dicas de segurança, né, na internet. Hello there, você sabe como manter sua segurança e privacidade online? Nessa semana você conhecerá algumas dicas sobre isso. All the best in your studies, né, tudo de melhor nos seus estudos. Breve apresentação, você verá como dar dicas e sugestões com o uso do imperativo. Por meio do texto, você se recordará de como usá-lo e colocá-lo em prática no último exercício. Ok? Então vamos lá, activities. Do you know how to protect yourself against potential online danger? What do you do? Então você sabe como se proteger contra perigos potenciais online? O que você faz? Então, resposta em inglês. Pergunta em inglês, resposta em inglês. Pergunta em português, resposta em português. Tá bom? Então o que você faz para se proteger contra os perigos, os potenciais perigos online, né? O que você faz? Ok? Você sabe como se proteger? Então escrevam aí a resposta de vocês. Read the article below and find out how safely you are browsing the web. Então, você vai ler o artigo abaixo, né, e descobrirá quão seguro você está nos browsers da web. Browses, gente, são essas páginas aqui, são esses softwares aqui, ó, né, esses programinhas, né, que você usa para poder navegar. Então, por exemplo, o Google Chrome, o Safari, o Internet Explorer, o Firefox, né, Opera, todos esses aí são chamados de browsers, tá? Use and save... Use safe behavior. Use um comportamento de segurança, né? Então, use the following advice when browsing the web to significantly reduce your risk of being a victim of cybercrime. Você vai usar os conselhos que se seguem aqui, né, quando você estiver navegando na internet com redução significante do risco de ser vítima de um cybercrime, né, de um crime cibernético. Use strong, unique passwords online. Learn how to create strong passwords online. Então, olha, você vai usar senhas fortes, né, únicas, né, online. Only download files and applications from websites that you trust, such as official app stores or legitimate organizations such as your bank. Você só vai fazer downloads, né, somente fazer downloads de aplicativos, né, aplicações, né, aplicativos de websites que você confia, né, como as lojas de aplicativos oficiais, né, Google Play, por exemplo, né, ou Apple Store, né, ou organizações que são legítimas, né, como o seu banco. Pause and think carefully before clicking on links in e-mail, messages, or on social networking sites. Don't click on links in messages if you don't know the sender or if the message is unexpected, né. Pare, né, dê uma pausa, né, e pense cuidadosamente antes de clicar em links de e-mail, de mensagens, de sites, de bate-papo. Não, né, de redes sociais. Não clique nos links de mensagens se você não sabe quem mandou, né, quem foi que mandou, ou se a mensagem não é esperada. Se você acha que um link looks suspicious ou não pode saber onde ele leva, antes de clicar, hover over that link to see the actual web address. It will take you to, usually shown at the bottom of the browser window. If you do not recognize or trust the address, try searching for relevant key terms in a web browser. The way you can find the article, video, or website, or webpage without directly clicking on suspicious link. Gente, resumindo tudo isso aí, pra ficar traduzindo, pra ficar muito grande. Eles estão falando que antes de você clicar, né, num link suspeito, né, você tem que clicar, olhar em cima dele assim e ver, né, vocês vão olhar aqui assim, né, olha lá, ele vai aparecer aqui em cima, né, ele aparece aqui, ó. É um link que você conhece, é de alguma coisa que é, que você reconhece esse endereço, você confia nesse endereço, né, ou então vocês vão fazer uma busca relevante, uma busca sobre aquilo lá, pra saber se você pode clicar ou não, se não é um vírus, alguma coisa nesse sentido, tá. Seja artigo, seja vídeo, seja página na internet, tá. Expand shorting URLs to check if they are safe. Né, você vai expandir, né, você vai expandir, expandir, sabe aquelas URLs que são curtinhas? Você vai tentar expandir essa URL pra que ela fique grande, né, pra você saber se é seguro. Shirt URLs are often used in social media, né, essas URLs curtas, elas normalmente são usadas nas mídias sociais. There are a number of services that create short links, such as Google, bit.ly, tinyurl.com, all.ly and YouTube. Então, tem vários serviços que usam esses links curtos, né, são esses aí todos que estão aí. Para chegar, 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 se esses links são seguros, né, to check if these links are safe, you can use an expand link facility to get the original URL from a shortened link without having to click through to the destination. Então, você tem que checar, né, se esses links pequenos tem o expand link, né, facilmente você vai ver qual que é o URL original, né, e aí você pode ver se você, qual que é o link de destino, né, qual que é, pra onde que vai esse, esse clique, né. Então, o que acontece, vocês vão olhar, né, se ele é recomendado, se essa URL curta é recomendada pelo seu antivírus, né, ou pra alguma companhia de software de reputação. Be wary of offers that seem too good to be true. Leave websites that ask for your personal or banking details in return for money. These are scams. Remember, if it seems too good to be true, it probably is. Desculpa, gente. Você tem que ficar meio esperto aí, né, com as ofertas que dão as coisas de graça, né, que é muito bom pra ser verdade, né. Deixe os websites pra perguntar pro seu banco pessoal, os detalhes, né, pra mandar dinheiro, né. Sempre parece muito bom pra ser verdade, provavelmente é, né. Então, tome muito cuidado com isso. Ah, é promoção que você vai ganhar não sei o que lá, tá. Conversa, né. Ah, não sei o que, tá com a promoção que você vai ganhar. Conversa, tá. Conversa, conversa, conversa. Don't agree to friend requests from people you don't know on social media networks. Não. Aceite, né, amigos, pedidos de amigos, de pessoas que você não conhece na mídia social, né. People are not always who they say they are, né. As pessoas não são sempre quem elas dizem que são, né, etc. Vamos lá, então. Number two. Choose the options which refer to the functions of the tips in the text. Você vai escolher as opções que se referem às funções de dicas do texto. No texto tem advice, tem conselhos, tem orders, né, tem pedidos. Suggestions, sugestões, instructions, instruções, recommendations, recomendações, warnings, avisos. Então, vocês vão marcar aqui, é mais de uma, tá. Vocês vão marcar aqui quais que tem nesse texto aí. Number three. Find the text a word for each definition below and write them. Encontre no texto uma palavra para cada definição abaixo e escreva-as. Então, tem aqui, ó. O que que é um software? A software used to find and read information on the web. Como é que é o nome do software usado para encontrar e ler informação na web? Isso aqui, ó. Isso aqui é chamado de quê? Que eu acabei de falar pra vocês. Né? Real or existing, né. Real ou que exista. Né? A fraud. Então, vocês vão pegar uma palavra que vai definir isso tudo aqui, tá, gente? A fraud, né? Uma fraude, né? O que que é uma fraude? É unusual. O que que significa unusual? Ali no texto tem palavras, tá, gente? Top lays a pointer over an area of a screen without clicking. Né? Vocês vão clicar lá no topo da página, né? Da área, né? E uma imagem... É... Isso mesmo. Vocês vão ver o topo da página. Vocês vão apontar lá pro topo da página. Sabe quando vocês... Sem clicar, vocês clicam lá no topo da página e aparece o link? Seria isso. Sem clicar. Então, seria isso, tá? O que que é... Qual que é o nome disso? Tem aí no texto. Which tip summarizes each one of the paragraphs in the text? Write the answer. Qual dica resume cada um dos parágrafos no texto? Escreva a resposta. Always use a strong password. Qual parágrafo tá falando isso? Que sempre... É... Sempre usar uma... Uma... Qual parágrafo que tá falando? Avoid downloading files you cannot trust. Evite... É fazer o download de arquivos que você não confia. Qual parágrafo que tá falando? Don't accept strangers as friends on social medias. Não aceite estranhos como amigos na mídia social. É... Qual parágrafo que tá falando? Don't open a link if you are not sure it's safe. Né? Não abra um link se você não está... É... Se você não tem certeza que ele é seguro. Expand links to identify if they are safe. Né? Expanda os links para identificar que eles são seguros. Qual parágrafo? Hover... Over to identify the internet address. Né? Você vai colocar o mouse em cima, né? Do link lá pra identificar o endereço da internet. Né? Esse hover aí que é aquele de colocar... Que é o top lace uponter over an area of a screen without clicking. Né? Que tá em cima. Never give your banking information to strangers. Né? Nunca dê as informações do seu banco para estranhos. Em que parágrafo tá falando isso? Ok? Número 5. Read the following problems. What advice would you give to these students? Leia os problemas que se seguem, né? Que conselho você daria para esses estudantes? My friend and I said some bad things about another girl on Twitter and she found out. We didn't mean for her to see it. Were we wrong? Vocês vão dar conselhos, tá gente? Então, olha. A minha amiga e eu dissemos algumas coisas ruins sobre outra garota no Twitter e ela descobriu. Nós não queríamos dizer isso dela, né? E nem que ela visse. Nós estávamos errados? B. Some girls are sending me mean texts and Facebook messages. I don't respond, but it's starting to hurt. What do I do? Né? O que que eu faria? Né? Então, ó. Algumas garotas, né? Estão me mandando mensagens de textos, né? Mensagens no Facebook e textos maus, ruins, né? I don't respond, but it's starting to hurt. Eu não respondo, mas tá começando a machucar. O que eu faço? Let us see. My girlfriend constantly wants to go through my phone and when I tell her no, she thinks I'm hiding something. She has the passwords to both my Facebook and MySpace and goes through them every day. If I change them, she says, I'm hiding something and makes me give her the new ones or threatens to leave and says she doesn't trust me if she doesn't have them. What should I do? Minha namorada constantemente quer mexer no meu celular e quando eu falo pra ela que não, ela acha que eu estou escondendo alguma coisa. Ela tem as senhas de ambos, o meu Facebook e MySpace, que é um outro espaço tipo Facebook, tá gente? E vai através deles todo dia e entra neles todo dia e fica lá mexendo, olhando. Se eu mudo as senhas, né? Ela diz que eu estou escondendo algo e me faz ou dar as outras senhas, as senhas que eu troquei. Ou ameaça me deixar e dizer que ela não confia em mim se eu não der as senhas pra ela. O que eu faria? O que eu deveria fazer? Termina com ela. Ah, ameaça o medo é aquela coisa que tem. Homem o ciumento também. Pra saber mais, vocês podem clicar aqui. Não esqueçam de clicar em enviar, né? Clicam em enviar, aí depois vem marcar como concluída, tá? Atividade como concluída. Não se esqueça de inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo com os colegas de vocês, ok? Então a gente se vê lá na semana 6. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho